Acabamos de receber agora, neste exato momento, esta informação da perda, desta morte terrível que acabou acontecendo, pessoal. Infelizmente, ela morreu após acabar sofrendo uma explosão. Esta explosão que aconteceu acabou tirando a sua vida, deixando sua família estarrecida. Após isso, pessoal, que acabou acontecendo. Ela estava internada, porém não resistiu e veio a óbito. Eu já te conto detalhes, pessoal, e te revelo quem foi ela que, infelizmente, nos deixou. Temos informações também que afetam diretamente Ana Maria Braga, comunicadora, apresentadora de enorme renome e também de enorme sucesso. Chega, neste momento, esta informação, aonde acaba envolvendo a famosa. Além disso, pessoal, chega uma notícia, chega uma informação aonde afeta César Trale e também Bolsonaro, envolve Bolsonaro, essa informação. Só que antes de eu trazer todos esses detalhes e todas estas informações envolvendo o ex-presidente, eu só peço a você que já vai deixando o like, pessoal, se inscrevendo no canal e também ativando o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, aonde envolve Jair Messias Bolsonaro. Isso porque, pessoal, esta informação ganhou destaque e foi confirmada diretamente pelo site de Notícias TV Prime. César Trale voltou ao comando do jornal hoje, após se ausentar entre quinta-feira, dia 6 e sábado, dia 8. E na edição desta terça-feira, dia 11, o Âncora noticiou o importante desdobramento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal finalizou as investigações sobre o atentado contra Bolsonaro em setembro de 2018, quando ele ainda era candidato à presidência e participava de uma campanha em juiz de fora, Minas Gerais. Após, pessoal, a investigação extensa, uma medida foi adotada. Abre aspas. A Polícia Federal solicitou o arquivamento do inquérito policial, informou César Trale no telejornal da Rede Globo de televisão. A Polícia Federal agora aguarda decisão judicial sobre esta solicitação. De acordo com a Polícia Federal, Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho no ataque. Desde o incidente, várias linhas de investigações foram seguidas para determinar se Adélio tinha cúmplices ou uma motivação política mais ampla. A conclusão da Polícia Federal confirma que Adélio atuou de maneira independente, sem o envolvimento de terceiros ou influência de grupos externos. Adélio Bispo de Oliveira já foi condenado pelo crime e está preso. Sua condenação baseou-se em laudo periciais que comprovaram sua condição mental, indicando que ele sofre de um grave transtorno mental. Por isso, ele foi considerado inipuntável e cumpre sua pena em um hospital de custódia, em vez de uma prisão comum. É válido ressaltar, pessoal, é válido destacar também que esta situação, o fato de César Trale trazer esta informação, relatando que Jair Bolsonaro, depois desse atentado que ele sofreu e de que Adélio Bispo teria agido sozinho, essa notícia repercutiu bastante. Muitas outras pessoas, pessoal, apoiadores de Bolsonaro criticaram a Polícia Federal. Disseram que a polícia não agiu, pessoal, como deveria, não investigou como deveria, justamente porque eles acreditam que, de fato, Adélio não agiu sozinho nessa emboscada, no momento da facada em que deu em Bolsonaro, que outras pessoas, com certeza, teriam ajudado ele, justamente porque apareceram vários advogados para defendê-lo. Mas e você, pessoal, qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa sobre esta situação, sobre este atentado que Bolsonaro acabou sofrendo? Você acha que Adélio agiu sozinho? Você acha que não? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga, comunicadora e também apresentadora de sucesso. Chega, pessoal, esta informação, chega neste momento esta notícia que envolve a famosa. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, A apresentadora cometeu uma verdadeira gafe ao soltar um palavrão ao vivo durante o programa Mais Você na última segunda-feira, dia 10 de junho. O incidente aconteceu enquanto conversava com Felipe Andreoli e elogiava o desempenho do jogador Hendrick na partida da seleção brasileira contra o México, realizado no sábado, dia 8 de junho. Ao se entusiasmar, pessoal, com a atuação do jovem jogador, Ana Maria Braga acabou dizendo, mas dá um, e aí falou palavrão, orgulho. Ai, desculpa, disse ela. Ao perceber o deslize, a apresentadora ficou visivelmente constrangida e se desculpou de imediato. Felipe Andreoli, por sua vez, riu, ajudando a aliviar o clima ali que ficou no ar, né, depois que ela falou este palavrão. Durante a conversa, Andreoli comentou sobre o jogo, mencionando que o Brasil venceu o México por 3x2 e declarou que Hendrick parecia ser uma pessoa iluminada. Ana Maria Braga concordou e mostrou-se emocionada ao falar que sentia uma dor no coração ao ver Hendrick jogar, especialmente porque ele deixou o time brasileiro Palmeiras, que vem a ser o time que ela torce. O amistoso internacional entre Brasil e México, realizado no sábado, dia 8 de junho de 2024, terminou com uma vitória de 3x2 para o Brasil. O jogo foi interrompido por cerca de dois minutos devido a gritos homofóbicos da torcida mexicana. Apesar de o Brasil ter começado com um time alternativo, a equipe conseguiu vencer com um gol de Andréas Pereira no primeiro tempo e dois gols no segundo tempo. A partida realizada no Texas, Estados Unidos, foi um preparativo importante para a Copa América, que vai começar nesta próxima semana. É válido ressaltar também, pessoal, que Ana Maria Braga, depois que ela acabou cometendo esta graf, de soltar o palavrão ao vivo ali na Globo, muitas pessoas comentaram através das redes sociais e acabaram dizendo para ela que isso acontece, que é uma coisa que foi mais forte do que ela e por isso ela acabou falando este palavrão ao vivo ali para todo o Brasil. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Você estava assistindo quando Ana Maria acabou falando isso ou não? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, aonde acabou de ser anunciada e confirmada, envolvendo, pessoal, uma triste perda que acabou ocorrendo, acabou acontecendo após uma explosão em um kitnet. Infelizmente, ela que tinha 24 anos morreu nesta terça, depois de ficar dois dias internada com várias queimaturas pelo corpo, após o companheiro dela explodir a kitnet que eles moravam no domingo dia 9. Infelizmente, pessoal, veio a perder a sua vida Elisiane Martins de Oliveira, de 24 anos. A polícia civil do Mato Grosso está investigando para entender, pessoal, o que acabou acontecendo, os detalhes desse terrível acontecimento que tirou a sua vida.